A água é um bem muito valioso. Ao longo da história, foi utilizada em muitos momentos chave. A água decide batalhas, determina a riqueza de um povo e gera vida. Mas além disso, também tem sido usada para causar a morte. Como tenho certeza que vocês já sabem, várias formas de tortura foram usadas ao longo da história. Felizmente, isso foi deixado para trás e atualmente é penalizado na maioria dos países. Hoje queremos falar com você sobre a tortura da gota d'água, ou gota chinesa. Essa é uma tortura física, mas também psicológica. Consistia em imobilizar completamente o prisioneiro, que estava deitado de costas. Logo acima da sua cabeça, havia um mecanismo que fazia uma gota cair em sua testa a cada 5 segundos. Dentro de algumas horas, o dano físico à sua pele era mais do que evidente. Podia ser vista uma espécie de bolha que aumentava de tamanho com o passar do tempo. Mas o físico não era a pior parte. O prisioneiro estava em uma sala completamente isolada. O único som que ouvia era o da água caindo em sua testa. Essa era a única atividade em que concentrava sua atenção. Isso, depois de algumas horas, gerava um estado de alienação mental significativa. Porque, além disso, tiktakers, lembre-se que o prisioneiro estava completamente imobilizado. E apesar de ter água caindo em sua testa, não podia beber nem se mover um milímetro para pegá-la. No final, entre a desidratação e o nervosismo, o prisioneiro acabava morrendo. Normalmente era devido a uma parada cardíaca causada pelo complicado estado mental a que a tortura o conduzia. Parece que esse método de sofrimento ocorreu a Hipólitos de Marsilis, um advogado e médico italiano que viveu no século XV. Vendo o efeito erosivo que a água tinha sobre as pedras, pensou em experimentar nas pessoas. Portanto, essa técnica não é realmente chinesa, apesar de seu nome. Acredita-se que foi chamada assim para dar mais mistério e drama. Seu uso durou muitos anos, chegando até as prisões americanas no século XIX. Com o tempo, também adicionaram algumas variantes à técnica. Alguns usavam água gelada em vez de água em temperatura ambiente, então o efeito era mais rápido e eficaz. Outros vendavam os olhos da vítima e os expunham a uma plateia que ria do seu sofrimento. Isso aumentava a tensão mental e os danos psicológicos. E vocês sabem, tiktakers, o dano mental é muitas vezes pior do que o físico. Felizmente, esses métodos foram esquecidos e recordá-los precisa servir para continuarmos lutando para garantir os direitos humanos de todas as pessoas. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!